Ai, socorro! Anaconda! De boia! Ai, meu Deus! Ai, Tiuli, cadê você, bonecos? Cadê o Tiuli? Eu preciso de um pastor pra me defender! Meu Deus! Que gritaria que é essa? O que que tá acontecendo, hein? Hã? O que que tá acontecendo? Ai, 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 deve ser aquela cobra ali, só! Olha lá! Deixa eu ver! Essa gritaria toda aí! Ai, aquela ali é uma serpente linda! Uma cobra, serpente, nada disso! É só para nós! Socorro! Pois eu que sou a vaca louca, hein? Meio a gente chamar o Tiuli, hein? É mesmo! Nosso programa vai começar agora! Chegou a hora do nosso programa começar Vou chamar meus amiguinhos pra gente brincar Tiuli, Tiuli, nosso amigo, companheiro, sabe tudo, olha só Tiuli, Tiuli, brincando e aprendendo, nosso dia é bem legal Olá, amiguinhos! Tô chegando, é! Vamos ter um tempo especial juntos! Tá preparado? Cadê meus bonecos? Já chegaram? Estamos aqui prontinhos! Ah, peraí, estamos não! Sim! Porque eu acho que tá faltando alguém! Cadê a minha ovelhinha, Mel? Ah, já chegou e já saiu correndo pelo canto! Ela não se deu conta que moramos em uma vila na montanha, né Tiuli? E animais sempre aparecem! Claro, mas vocês podem me explicar o que é que tá acontecendo? Ah, ela saiu aí correndo, sou! Saiu desesperada, com medo daquela cobrinha ali, uai! Acho que é um trauma de infância, alguma coisa! Vamos fazer o seguinte, eu vou atrás dela, vou tentar acalmar Afinal, ela pode até se perder, sabe como é que são as ovelhas, né? Perdidinhas! Mas então, enquanto isso, Tiuli, vamos louvar ao Senhor? Oi, eu, e eu não sei se falei pra vocês, mas tem uma voz linda, viu? Ela pode cantar! Não, 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 não! Essa eu não quero ouvir não, acho que eu vou atrás, é da Mer, viu? Que eu não quero não, solta o som, DJ! Ô, Mer! Mer! Não deixa ele cantar não! Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas voirão Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas voirão Suba os montes devagar E o Senhor vai guerrear Segue os muros para mim Pois Jericó Pois Jericó Chegou ao fim Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó 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 Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas voirão Vem com Josué lutar em Jericó 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 Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas voirão As sombretas soarão Avalando céu e chão Segue os muros para mim Pois Jericó Pois Jericó Chegou ao fim Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó 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 Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas voirão E as muralhas voirão E as muralhas voirão Acesse mais vídeos em nosso canal youtube.com.br Três palavrinhas Ô Melzinha, calma Tá mais calminha agora? Ai, ai, ai Agora eu estou Porque você está aqui comigo Pra me proteger Eu sou ovelha Você é pastor E eu esqueci que você Daria sua vida por mim Bom, calma Mel Fica calma Você sabe Bom, ó De qualquer forma Não sei se você sabe Se as crianças sabem também Vocês sabiam que o medo É importante também Na vida da gente? É claro Se não existisse o medo Já pensou Quantos perigos a gente correria É verdade Você aí ia colocar sua mãozinha Ou você, Mer Ia colocar a pata Dentro da boca de um leão Sem saber o perigo Que estava correndo Ou então Por um casco no fogo Aí a coisa ia ficar feia Ah, vocês não estão entendendo Eu não estava correndo De cobra nenhuma Aquilo ali Era o diabo Olha, todo mundo sabe A história da criação do mundo Vocês conhecem crianças? Olha, Deus O criador de todas as coisas Olhou lá de cima E viu algo bagunçado Vazio E disse assim Haja luz Criou o céu E a terra Ah, mas bonecos Vamos lá Me ajudem aí na história bíblica Vai, Bidu Criou também o sol Para iluminar o dia Isso E a lua e as estrelas Para iluminar a noite Perfeito Aqui embaixo Ele separou a parte seca Da parte moiada Chamou a parte seca de terra E a parte moiada de água Perfeito Ah, essa história eu também conheço Aí ele começou a enfeitar Criou as flores As plantas As árvores As frutas Hum, que delícia E depois começou a povoar Colocou as aves do céu Os peixes nos rios E os animais na terra Parou Olhou E viu que tudo era muito bom Aí ele disse assim Vou criar alguém parecido comigo Foi quando ele fez O menino E a menina Beleza Adão E Eva Entendi até agora O que foi? Mas eu ainda não entendi O que tem a ver o medo E a correria da Mera E todo esse desespero Por causa de uma serpentinha Eu já conto pra vocês por quê Palavras novas Olá Nos encontramos novamente Eu sou o dicionário do programa Tiulio e os bonecos E estou aqui para aprendermos juntos Palavras novas A de hoje é a palavra Enxame Já ouviu falar? As letras que formam essa palavra são As palavras podem ser Monossílabas Disílabas Trisílabas E policílabas A palavra Enxame Tem três sílabas É trisílaba Confira Enxame Sabe o que significa esta palavra? É o nome dado a um grupo de abelhas Dezenas Ou centenas delas juntas Um grande número de abelhas Que seguindo a rainha delas Abandonam a colmeia Para fundar nova colônia Em outro lugar Viu como aprendemos? No próximo encontro Tem muito mais Nos encontramos Até lá E aí Tiulio Ele deu de presente Para o menino e para a menina Um lindo jardim O jardim do Edem Ah As árvores mais lindas de todas Tinha flores coloridas E as frutas então As mais gostosas Estava tudo lá no jardim Todos os animais também Deve ter sido o jardim mais lindo Maravilhoso Formoso Maravilhoso de lindo Já entendi Bello demais Calma, calma Que já existiu Respira, respira 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 E Deus Só deu uma ordem Para que não mexessem Em uma árvore Crianças Huminha só No montão de árvores Que tinha lá Deus era queria Estava querendo Testar a obediência De Adão e Eva E o que aconteceu Eles desobedeceram Foram lá E comeram do fruto Da árvore Do bem e do mal Ah, desculpe aí Tio Uli Pois não A história é linda Viu? Fora a desobediência De Adão e Eva Mas me explica uma coisa E esse desespero Dessa ovelha toda Eu acho que eu sei Do que o Tio Uli Tá falando Viu? Então explica Alguém enganou Adão e Eva Certo? Certo Sim Eles tinham um montão De árvore Por que será Que eles iam mexer Exatamente naquela? Não sei Desobedeceram E foram expulsos Daquele jardim Tão lindo Mas espera aí Que depois eu conto mais Descontei, Tio Uli Provérbios com o Vovô Tito És palavrinha só Eu aprendi de cor Deus é amor Oh, que bom encontrar vocês Queridos netinhos Ai, quero convidá-los A ganhar mais um pouco De sabedoria É, sabedoria aqui Junto com o Vovô Tito Ah, mas a sabedoria Não vem de mim não Vem da Bíblia A palavra de Deus Então vamos aprender juntos Com o livro de Provérbios No capítulo 18 E versículo 1 É, quem não gosta De estar na companhia Dos outros Só está interessado Em si mesmo E rejeita Todos os bons conselhos Como é que é o seu dia Querido netinho Você não é daquelas Crianças que ficam Muito tempo na frente Na televisão Ou é Hum, não me diga Que gosta de ficar assim Muitas horas Assistindo e jogando Os vídeos Aí no seu videogame Sozinho Não é bom ficar sozinho É, netinho É bom você estar Com outras pessoas É, estar com seus pais Seus irmãozinhos Brincar com alguns amiguinhos É, no intervalo da sua aula E lá bater um papinho Com os coleguinhas É, ficar o tempo todo sozinho Não é bom Você vai perder a oportunidade De receber bons conselhos E aprender coisas importantes Como diz o livro de provérbios Ah, acho que podemos dividir melhor as coisas Sabe, há tempo de ficar sozinho Mas o maior tempo Você tem que estar com a sua família E com seus amiguinhos Ah, não vamos rejeitar os bons conselhos Não é? E o conselho da palavra de Deus Em provérbios 18.1 Diz que logo estaremos lá com Deus Não é? Maravilhoso esses provérbios Vamos aprender e crescer em sabedoria Até aquele grande dia Você quer? Não quer? Quer sabedoria? Então, ó Peça a Deus Eu continuo a história Pois bem, meninos Satanás Um anjo que foi expulso do céu E que se tornou inimigo do menino e da menina Se disfarçou, Mel Presta atenção Tomou a forma de serpente E enganou os dois E foi lá Ficou na árvore Puxando assunto com Eva Depois puxando assunto com Adão E pronto Enganou os dois Fazendo com que eles obedecessem Ah, agora eu entendi A Mer acha que a cobra é o diabo, é? Ah, é isso mesmo, Mer? Me explica aí É, tem É, na verdade É, bom Como eu posso dizer? É, é, bom É, foi, foi Assim como você, Mel Muitas crianças Acabam achando que a cobra A serpente É o diabo Vão ao zoológico, ó E nem chegam perto lá de onde ficam as cobras Porque acham que é o diabo Nada disso Foi o diabo Que se disfarçou de cobra De serpente Pra enganar os dois, Mel Ih, Mel Olha só O mesmo Deus que criou Os camelos, as ovelhas e as vacas Foi o mesmo que criou as cobras Entendeu? Ah Entendi Por causa da desobediência de Adão e Eva O pecado entrou no mundo E Deus não se agrada da desobediência E por isso, os dois, Adão e Eva Foram expulsos daquele jardim tão lindo Falando em desobediência, hein, amiguinho? Olha só Você é uma criança obediente, né? Deus colocou seus papais, seus avós, seus titios E até mesmo seu irmão mais velho Com autoridade sobre você Ah, tem também os professores e os governantes, né? Não se esqueça que a desobediência afasta as pessoas de Deus Desobedecer é pecado Viu, criança aí de casa? Exatamente, Mel E por causa da desobediência, o pecado entrou no mundo E aí, as pessoas começaram a fazer coisas erradas Quer ver só? Quem pode me dar alguns exemplos de coisas erradas? Ah, então olha aqui, vem cá Já que tá pertinho de mim, vem cá Fala É, a mentira é um trem muito feio, sabe? Você, amiguinho, deve sempre falar a verdade A verdade é tudo, Adão E da sua boca também não devem sair palavras feias, viu? Palavrão também é pecado Olha só, eu tô pensando aqui numa ideia que vai ajudar vocês, bonecos e as crianças de casa Eu pergunto e vocês respondem Pode ser? Eu vou sentar aqui no meu banquinho, bem confortável Eu quero ver se as respostas vão sair aí boas A primeira delas é Ser preguiçoso e não fazer suas tarefas Isso é coisa errada ou é certo? Ah, Teule, é muito do errado Ser preguiçoso e não fazer suas tarefas, hein? É certo ou é errado? Errado! Ah, muito bem Fingir que tá doente pra não ir na escola Certo ou errado? Errado! Errado é pecado Mais uma Ver que o amiguinho não levou o lanche e você não compartilha o seu com ele Que sei Certo ou errado? Exato! Exato? Exato! Não tá certo! Não! Tem que compartilhar os lanchinhos Olha eu aqui Ah, não entendi Errado! Essa ovelha é comilona, não quer compartilhar Não, não é errado Então, pegar alguma coisa do amiguinho sem pedir emprestado Certo ou errado? Pecado Errado! Tá vendo só? Muito feio Pecado é muito feio Muito triste, certo? Muito triste, ó Eu tô me sentindo assim muito sem graça Eu fiquei morrendo de medo daquela cobra ali Pensando que era o diabo Ai, merda Mesmo assim, nós temos que tomar cuidado Tá certo, opus Ó, você não vai mexer num animalzinho que você não conhece, não é? Ele pode te morder Você consegue ficar com medo Lembra que eu disse que tem um tipo de medo que é bom? Que nos defende dos perigos? Exatamente, esse é um tipo de medo bom É Eu acho que eu aprendi mais uma, viu? Meu pastor Tiuli, não é lindo, criança? Essa ovelha tem problema nos olhos mesmo Bom, chegou a hora de comemorar Ah, eu penso que o Tiuli esqueceu O Tiuli nunca esquece Muitos amiguinhos estão completando mais um ano de vida É mais um aniversário! Vamos comemorar então, sou! Um, dois, três! Feliz aniversário! Uhul! Uhul! Parabéns pra você Nessa casa querida Quanta felicidade Muito pra você Muito pra você Muito pra você Nessa casa querida Música Bem, amiguinhos, hoje nós aprendemos sobre o pecado e como é que ele começou, não foi, Abdu? Começou com a desobediência e o diabo, Satanás, é o nosso inimigo, viu, criança? E esse diabo, o enganador, que enganou o menino e a menina. Ele só usou a forma de uma serpente, mas a cobra não é o diabo não, viu, Ber? Eu sei, eu já aprendi, agora eu não tenho medo de nadinha, é... Ai, no que que eu tô vendo? Eu sou um carro, um dinossauro! Ai, 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 ai! Ô, Mer, volta aqui, volta aqui, Mel! Ô, Mer! Não é dinossauro! Ai, Mer, é um lagarto! Eu vou fazer o seguinte, eu vou atrás dele e já volto, viu? Enquanto isso, a gente vê o que veio por aí. Ai, 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 ai! É dinossauro! Ô, Mer, ô, Mer, volta aqui! E aí, meu pequenininho, que bom! Chegou aquele momento de ler sua cartinha? Tô aqui com a minha cachorrinha, Paloma, tá aqui fazendo graça, esperando você pra participar com a gente. Vamos lá? Você escreveu? É? Se eu não ler sua cartinha hoje, não fica triste, não, porque tem muita cartinha chegando, logo o tio ele vai ler. Certo, Palominha? Muito bom! Vamos lá, o Sheik, meu cachorrinho, deve estar correndo por aí. Mas a Paloma tá aqui pra ficar com a gente, tá bom? Olha só, quem escreveu? Deixa eu ver, é um e-mail. Tio Uli, bom dia, eu sou o Lucas Breno e moro em Campos de Goitacazes. Manda uma beijoca pra mim? Deus te abençoe e te guarde sempre. Amém! Você também, Lucas Breno? Obrigado pelo carinho, beijoca especial pra você, tá bom? Muita gente escrevendo, tô feliz. Bom dia, tio Uli! Meu nome é Mariana e eu amo o seu programa. Assisto sempre e gosto de tudo. Só uma pena que é só por meia hora. Um grande beijo. Deus te abençoe. É, eu quero ficar mais tempo com você também. Vou falar pro meu chefe que você escreveu e quer mais tempo, tá bom? Obrigado pelo carinho. Vamos ver quem escrever. Oi, tio Uli, eu sou o Ezras e moro em Seropédica, no Rio de Janeiro. Acompanho sempre que possível você. Gosto muito do seu programa. Manda um abraço pra mim. Abraço e beijoca, Ezras. E pro povo querido de Seropédica. Tem uma vizinha sua que é minha amigona, é a tia Mari, né? Evangelista de crianças. Benção demais. Beijo pra você também, Mari. Obrigado pelo carinho e sua amizade também. Olha só, Cintia Nunes, de Cambará do Sul. Cidade do Rio Grande do Sul, escreveu pra mim. Boa tarde. Gostaria de mandar uma cartinha pro tio Uli por e-mail. Ó, já chegou. Meu filho Caleb tem cinco anos e não perde um programa. Obrigado pela atenção. Que atenção, que nada. Obrigado você pelo carinho de sempre de estar aqui com a gente. Olha, mas ele chama, deixa eu ver, Caleb? Quero mandar uma beijoca pra outro Caleb. Esse pequenininho já fez um aninho. É um guerreirinho, né? Oro por ele desde que ele tava na barriga da mamãe. Ele é filho do Leandro, nosso colega de trabalho aqui na Rede Super. E ó, batalha. Tamo junto com você, Leandro. Que bênção ver ele tão grande, tão bonito. Criançada de casa tá curioso? Tão curioso pra conhecer o Caleb? Olha ele aí na telinha do tio Uli. Olha, é um príncipe de Jesus esse menininho, né? Super feliz aí com todas as batalhas do dia a dia. Deus abençoe. E eu quero orar, não só pelo Caleb, mas pra todos vocês que escreveram. E eu li a cartinha no dia de hoje. Olha só, Paloma já ficou aqui deitadinha, quietinha, no momento de oração, né? Então vou mandar essa oração, essa beijoca pra Mariana que escreveu. Pro Ezra também. Pro meu pequenininho Caleb, o Caleb do Leandro. E também pra o Lucas Breno. Eu quero orar por vocês, Senhor. Muito obrigado pela vida dessas crianças que nos escrevem. Ó, Pai, obrigado por esse carinho. Obrigado por esse ministério. E mesmo com tanta luta, o Senhor nos mostra os resultados através da carta dessas crianças. Queremos abençoar cada uma delas com saúde, com cura. Pai, abençoamos essa criança, Senhor. Você, meu pequenininho, na escola, nas suas provas, no seu dia a dia com seus coleguinhas. Abençoamos toda a sua família, seu papai, sua mamãe, seus irmãozinhos. Que você cresça aí na força do Senhor, que seus papais sejam cheios de sabedoria pra ensinar você no caminho que você deve andar. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Você concorda aí do outro lado? Então fala um amém bem forte. Escreve pra gente. Ó, tá aparecendo aqui na telinha. Programa Tiúlio e os Bonecos. Avenida Professor Magalhães Penílio, número 460, no bairro São Luís, Belo Horizonte, Minas Gerais, o CEP 31 270 700. Isso, e você que não vai mandar cartinha, vai mandar um e-mail, aproveita e anexa uma foto sua pra gente te conhecer e eu vou mostrar. Ó, falou uma gosta de foto. Muito bom? Tiúlio, arroba redesuper.com.br. Eu te espero na próxima vejoca, mas segue Tiúlio e os Bonecos aí pra você. Que programa legal hoje. Gostaram, Bonecos? Demais, Tiúlio. Fora o susto que a Mel teve aí com a cobrinha e com o lagarto, mas já tá tudo esclarecido. Tá. Né? Aprendemos sobre o pecado. Pra nos perdoar os pecados, as coisas erradas que nós fazemos, só uma pessoa pode fazer isso. Jesus, ele que tem todo o poder. Isso aí. E você, amiguinho, tem que se esforçar pra não fazer coisa errada, viu? Mas se acontecer, se arrependa e peça perdão a Jesus em oração, viu? Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado. Ah, então nós vamos orar. Então, Tiúlio, a gente podia orar, né? Com certeza. Ótimo momento. Então, Bonecos, vamos ensinar as crianças pra gente orar, pra gente não se distrair com qualquer coisa, pequenininho. Abaixa sua cabeça, pequenininho, boneco. Boneco não fecha o olho, esse não fecha, mas você fecha, né, amiguinho? Então, fecha os olhos pra você não se distrair e nós vamos orar todos juntos assim. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado. Pelo teu perdão. Pelo teu perdão. Sobre os nossos pecados. Sobre os nossos pecados. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. E queremos te convidar. Queremos te convidar. Amorar na minha vida, no meu coração, ficar comigo pra sempre. Ficar comigo pra sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E olha, vamos dar um sabãozinho aí pra perdoar os pecados, né? Vamos lá, cantar uma musiquinha que vocês conhecem. Adoro cantar. Adoro essa musiquinha, Tiú. Dá o som aí, deixa eu ver, Mel. Olha só, Tiú, nós já vamos, nós vamos nos encontrar loguinho, viu? É, tranquilo. É, amanhã a gente tá juntinho novamente, uai. Fica assim, não. É isso aí. Tão demais. Vamos, vamos nos contar. Nós vamos cantar. Vamos lá? Qual que é a música? O sabão. Dá o tom, Mel. Deixa eu ver. O sabão. Lava o meu roxinho. Lava o meu pezinho. Lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinha. Não é que ela é boa. Vamos juntos lá. Quando mal faz uma manchinha. Eu sei muito bem, quem pode me limpar, eu sei muito bem, quem pode me limpar, é Jesus. Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Tchau, crianças! Um sabão. Um sabão. Lava o meu rostinho. Lava o meu pezinho. Lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Lava o meu pezinho.